E aqui pessoal, pia aqui Que boi bonito, que bichão bonito aqui Ele tá solto aqui Vamos vir pra cá pra gente Eu já filmei esses Bizerra aqui da turma Tem esse aqui bonitão Também agora, opa, tá pra lá E é de seu Manuel, né? Manuel Aboiador Santa Maria do Camucás, tô na feira de Surubim Hoje é vinte e oito De janeiro Estou aqui na feira de gado Vendendo esse boi aí Sim, quanto é seu boi? Esse eu tô pedindo, é, três mil e duzentos Ele tem dez arroba? De onze a doze arroba A pedida é essa Ainda tem um chorinho, né? Tô trabalhando na feira, ainda tem um chorinho aqui E uma vez eu conversei com você Ali naquele curral, você tirou uma boia aí Tire outro pra nós Beleza, né? Sou Manuel Aboiador Filho de Santa Maria Eu gosto de fazer verso E sonhar com poesia Cantar para a vaquerama É isto que eu queria Eu sinto grande alegria Por isto é que eu digo assim Estou na feira de gado Mas aqui de Surubim O povo quer gado barato Eita, que feira ruim Sou poeta, mano, e agora, mano? Sou poeta, mano, e canto verso improvisado Na feira de Surubim Dentro da feira de gado E canto o verso na hora Oh, Jesus, muito obrigado Obrigado, Senhor Manuel Muito obrigado, viu? Obrigado, Mané É um prazer ter você aqui É uma feira de gado Em Surubim O Brasil inteiro, né? Onde ligar Estamos juntos e misturados Obrigado, Cabalão Valeu, Senhor Manuel Muito obrigado Obrigado, cara